Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Agora você pode ser membro do canal. Na página principal agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Relato A Volta do Lobisomem de Acorizal Como vão vocês, Sr. Augusto Anfitrião? Eu me chamo Ramos e novamente estou aqui para compartilhar mais um relato assustador. Eu já tive experiências sobrenaturais compartilhadas antes e agora quero contar como foi o meu segundo encontro com essas criaturas monstruosas, conhecidas como lobisomens. Confesso que tive que criar muita coragem para mandar esse fato para ser narrado, pois sei que muitos vão me taxar de louco, mas eu entendo e não julgo essas pessoas. É normal temer ou duvidar do inacreditável. Bom, mas vamos lá. Como eu disse no relato anterior contado por você, Cícero, ao qual tive o meu primeiro encontro com aquela criatura infernal, eu mantive o meu hábito de ir para Acorizal. Afinal, é a minha terra e sempre vai ser. Mas tenho a impressão que a minha família sempre terá algo estranho por lá. Ou vai se deparar com aquela coisa sempre que ela estiver vagando na região. E de fato foi o que aconteceu quando fomos para lá e tivemos novamente frente a frente com a besta. Pois acredite ou não, ela voltou para atormentar as nossas vidas com ainda mais ódio e sede de vingança. Tudo começou com o telefonema do nosso caseiro que afirmou que havia visto aquela coisa na região e que estava dando prejuízo para várias pessoas por lá. Foi dito que a criatura infernizou um sítio, destruindo tudo. Estranhamente, a fera não comia nada, apenas matava e destruía tudo pela frente. Galinheiros, chiqueiros, além de machucar os animais, mesmo sem matá-los, como se fosse por pura maldade. Fazia isso com cavalos, vacas, Cícero, todos muito feridos por aquela coisa diabólica. Meu avô não quis comentar isso com ninguém. Somente meu pai, meu tio e eu sabíamos o que estava acontecendo. Foi então que o caseiro falou que nem mesmo o Bala estava afugentando aquela coisa. Parecia que tudo que ele queria era caos e violência. Enfim, passados uns dias, ficamos sabendo que as coisas se acalmaram e fomos lá para ver como estava a situação e, se tivesse que ser, resolver aquilo de uma vez por todas. Mas passados mais uns dias, a criatura não apareceu mais. Já estávamos achando que o problema havia acabado. Cícero, esse pensamento foi um grande erro. E depois de mais uns dias, levamos o resto da família para passar uma temporada no sítio. Eu levei o meu filho, que era pequeno, para conhecer aquele belo lugar onde eu cresci. Na minha família, temos uma tradição de todos os recém-nascidos tomarem banho num rio que passa no fundo do sítio. Enfim, tudo estava bem. Passamos uns três dias desfrutando do bom e do melhor, sem nenhuma preocupação. Meu pai estava muito feliz de ver todos juntos e ter o meu filho, que era o seu primeiro neto. Foi então que veio o último dia, quando as coisas mudaram e o inferno veio até nós. Na realidade, se tivéssemos ido no dia correto, talvez nada de ruim tivesse acontecido. Mas resolvemos adiar a viagem de volta em um dia, deixando para pegar a estrada só de manhã no dia seguinte, para que ninguém perdesse o dia de trabalho. Naquela altura, eu nem lembrava mais daquela criatura maldita. Foi então que a noite caiu e o meu filho estava passando um pouco mal, enjoado, chorando muito. Lembro que foi por conta dos dentes que estavam nascendo. Demorou um pouco, mas enfim ele dormiu. E aí eu deitei também. Nessa hora, me deu uma sensação ruim, como se eu estivesse pressentido que alguma coisa iria acontecer. Um aperto assim, um aperto no peito. Estava muito agoniado naquela noite, sem conseguir pregar os olhos. Então, sentei na cama e fiquei vendo a minha mulher e o meu filho dormindo. Foi nessa hora que eu escutei um barulho bem familiar, algo que eu já havia escutado há quase um ano e meio atrás. E voltei a escutar naquela noite. Cícero, nesse momento, o meu corpo arrepiou da cabeça aos pés. Eu não esperei. Levantei calmamente para não acordar ninguém, saí do quarto e desci para a sala. Fiquei atento aos ruídos em volta da casa. Os cachorros começaram a chorar no quintal. Nós temos dois filas brasileiros, que são valentes, de grande porte. Além de ouvir a lata. E todos ali pareciam apavorados. Então, eu chamei eles baixinho e esperei chegarem na porta para abrir e deixarem entrar. Esse foi um erro que quase custou a minha vida. Assim que eu abri a porta, os cachorros entraram correndo, desesperados. Eu virei e resolvi dar uma olhada em volta para tentar achar algo de errado no lado de fora da casa. As luzes do poste do quintal, da frente, estavam acesas. Foi nessa hora que eu me vi novamente, frente a frente, com aquela coisa demoníaca me encarando. Cícero, a criatura estava de pé, igual a um homem muito forte. Os seus pelos eram meio acinzentados. E os seus olhos amarelados. Um amarelo macabro, me encarando, enquanto andava de um lado para o outro. Parecia que estava só esperando o momento certo de vir para cima de mim. Eu não dei essa oportunidade. Rapidamente fechei a porta e tranquei tudo. Confesso que fiquei tremendo por completo. Não demorou, meu pai desceu, perguntando sobre o barulho. E ele ouviu do quarto. Então eu falei que o maldito estava lá fora. Ao ouvir aquilo, meu pai ficou sério e nervoso. Cícero, ele estava com um olhar de ódio que eu nunca tinha visto antes. Nessa hora, desceu meu avô e a minha avó. E aí contamos para eles. Em seguida, apareceu minha mulher com meu filho nos braços, já chorando. Já sabia que havia alguma coisa errada. Os cachorros então começaram a latir dentro de casa, chamando ainda mais a atenção da criatura. Tudo ficou um caos lá dentro. O meu filho começou a chorar também. Foi só o tempo de eu me virar, olhar para ele e ver uma forte pancada na porta que fez a casa toda tremer. Tudo virou um completo pesadelo, pois o meu filho estava ali a poucos metros daquela coisa. E eu sempre ouvi histórias sobre essa coisa gostar de crianças ainda não batizadas, que era o caso dele. Foi aí que começamos a ouvir urros. Urros vindos daquela coisa, que continuou a golpear a porta. Nisso, a minha avó pegou a minha mulher e o meu filho e os levou para o quarto dela, com o resto do pessoal no segundo andar. Mesmo abendrotado, ver minha família em perigo me fazia o sangue subir. Corri até a cozinha, peguei um facão que tinha perto do fogão, Dei um grito mandando aquela coisa embora. Parecia que quanto mais eu falava, mais enfurecida a criatura ficava. Foi então que do nada, tudo silenciou. Silenciou de uma forma perturbadora. Eu fiquei atento. Percebi que mesmo quieta, aquela coisa continuava lá fora. O seu cheiro denunciava a sua presença. Um fedor de enxofre misturado com carniça. Meu pai não queria arriscar, esperar aquela coisa derrubar a porta. Foi logo pegando um rifle da família. Meu avô apareceu com uma carabina 38 e gritou, Lá vai bala! Cícero, nessa hora, aquela coisa fez a última investida na porta. E foi nesse momento que começaram a atirar, atravessando a porta. Eu tenho certeza que pegou cheio na criatura, pois deu para ouvir bem alto um grito. Aquele uvo, aquele som que parecia de uma pessoa mesclada a um animal. Foram momentos de puro terror. Então, depois daquele grito de dor, ouvimos sons de passadas e algo batendo de forma violenta, derrubando a cerca. Olhando pelas frestas criadas pelos tiros na porta, percebemos que a criatura parecia ferida e sem forças. Isso, meu pai abriu a porta e colocou os cachorros para fora. Eles farejaram ao redor da casa e não encontraram mais nada. Meu filho conseguiu dormir um pouco, mas o resto de nós ficamos acordados e alertas até a manhã seguinte, sem nada de pior acontecer. Foi mais uma noite para jamais esquecer. Enfim, esse é o meu relato. Mais uma madrugada de muito medo que a minha família e eu passamos. E fico um recado para aqueles que encontrarem uma dessas criaturas. Não recuem, sejam mais fortes e não duvidem que essa coisa existe. Não é apenas uma história além da imaginação. Nós temos agora a nossa linha de moletons e camisetas do além. Esses são alguns dos modelos disponíveis para vocês. Para saber mais, acesse o link aí na tela ou na descrição do vídeo. Gostaram dessa história narrada pelo mestre Cícero Augusto? O que vocês acham? Vocês acreditam em tudo isso? Vocês acreditam que é possível tudo o que foi contado? Deixe seus comentários e não se esqueçam. Clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Aproveite e veja mais histórias incríveis nessas sugestões que estão aí na tela. E se quiser ter o seu relato contado no canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos. E se quiser ter o seu relato contado no canal,